Pai, papapapapai, 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 papapapapapai Cheguei com muita oferta, presente pro pai, ele vai gostar Pra Amazém, vou te convidar, muita promoção, o pai vai gostar E tem o nosso site que você pode acessar, tem o nosso zap que você pode falar Tem a nossa loja com muita oferta, seu pai merece o melhor, vem aproveitar Vem, o presente tem aqui, pra deixar o seu pai muito feliz Vem, o presente tem aqui, o presente tem aqui Seu amor do presente, bora vem correndo comprar o presente do seu pai Pai, papapapapapai, papapapapapai, papapapapapai O Amazém em Paraíba tem o presente do seu papai, papapapapapai